Olá a todos e bem-vindos de volta ao nosso canal. Neste vídeo vamos explorar a fascinante ciência por trás das técnicas de treinamento de cães. Se você é um amante de cachorros, sabe como é importante entender como treinar seu amigo peludo. Então vamos mergulhar na ciência por trás de tudo isso. Os cães são animais incrivelmente inteligentes, mas não é apenas a inteligência deles que os tornam ótimos animais de estimação. Também é a capacidade deles de aprender e se adaptar ao ambiente. A ciência por trás das técnicas de treinamento de cães trata de entender como os cães aprendem e como usar esse conhecimento para treiná-los de forma eficaz. Em primeiro lugar, é importante entender que os cães aprendem por um processo chamado condicionamento. Isso significa que eles associam certos comportamentos a certas recompensas. Por exemplo, se um cachorro senta quando comandado e é recompensado com um petisco, ele aprenderá que sentar é um comportamento que leva a um resultado positivo. Existem dois tipos de condicionamento, clássico e operante. O condicionamento clássico envolve associar um estímulo neutro a um significativo. Por exemplo, um cachorro pode aprender a associar o som de um clique com a recompensa de um petisco. O condicionamento operante envolve usar recompensas e punições para moldar comportamentos. É aqui que entra o reforço positivo. O reforço positivo é a base das técnicas modernas de treinamento de cães. Envolve recompensar seu cachorro por bom comportamento em vez de puni-lo por mau comportamento. Quando seu cachorro é recompensado por fazer algo corretamente, é mais provável que repita esse comportamento no futuro. Isso cria um ciclo de feedback positivo e torna o treinamento mais eficaz. O reforço positivo pode assumir muitas formas, desde petiscos e elogios até brinquedos e tempo de brincadeira. A chave é encontrar o que motiva seu cachorro e usar isso como recompensa. É importante ser consistente e claro com seus comandos para que seu cachorro saiba exatamente qual comportamento está sendo recompensado. Então é isso a ciência por trás das técnicas de treinamento de cães. Ao entender como os cães aprendem e usar o reforço positivo para moldar o comportamento, você pode treinar seu amigo peludo de forma eficaz e criar um relacionamento feliz e saudável. Obrigado por assistir e não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal para mais vídeos interessantes. Nos vemos no próximo vídeo.